Imposto de renda, quantas pessoas fizeram a declaração do seu imposto aqui no estádio de Rondônia? O que fazer se cair na malha fina? Professor Emerson Buritsa vai dar as dicas e falar como é que foi feito esse trabalho. Professor, como é que foi feito? Quantas pessoas fizeram a entrega e o que fazer se cair na malha fina? Então, pela estatística da Receita Federal, aqui no estádio de Rondônia, cerca de 215 mil contribuintes fizeram a entrega da declaração, estavam obrigados a fazer a entrega da declaração, que já acabou, faz alguns dias, foi no final do mês de abril, é um número bastante expressivo, é muita gente que está obrigada, isso se dá, em especial porque faz muitos anos que a tabela da Receita Federal dos contribuintes obrigados a fazer a declaração, ela não é reajustada, então cada ano que passa, mais gente, mesmo ganhando o mesmo tanto, passa a ser obrigada. Às vezes tem um aumentozinho pequeno ali no salário, uma correção da infração, como a tabela continua estática, vai pegando gente mais da base da pirâmide econômica, isso aumenta o número de contribuintes obrigados a fazer a entrega. Já começamos o período de restituição, é um período bacana para quem tem dinheiro a receber de volta do governo federal, o primeiro lote saiu no mês de junho. Esse lote, basicamente, quem recebe são as pessoas acima de 65 anos, pelo Estatuto do Idoso aí, e os professores que também entraram nessa preferência de receber a restituição. Agora, em julho, sai mais um lote, o segundo lote, aí já entram os contribuintes normais para receber a restituição. Quando você consulta lá e não aparece o seu nome na restituição, eu aconselho, normalmente sai a informação, isso está na base da Receita Federal. Eu aconselho quem não tem certificado digital, providenciar o código de acesso e consultar o processamento da sua declaração. Porque, às vezes, você fica esperando, você fica esperando, quando pensa que não, você não recebe a restituição, e, em vez disso, você recebe uma cartinha da Receita Federal notificando você a corrigir ou apresentar documentos para comprovar. O importante, quando você cai na malha fina, é você saber que caiu na malha fina. Está com pendência lá nas informações. E, às vezes, é coisa boba. Você apresentou lá um recibo médico e aí o hospital não entregou na declaração dele. E é coisa que você vai lá, retifica a sua declaração e já sai da malha fina. É mais aconselhável você fazer isso do que esperar a notificação da Receita Federal, porque você vai ter que juntar toda a documentação da declaração, levar lá na sede da Receita Federal em Jiparaná ou em Cacoal, e esperar o auditor fiscal fazer a auditoria para depois saber se você vai ter que pagar alguma multa e não. Quando você consulta, faz aí, se você não tem o certificado digital, faz o código de acesso, vai lá no ECAC, consulta, vê se está tudo ok. Porque, quando está tudo ok, vai ter uma mensagem em fila de restituição, processada em fila de restituição. Se tem alguma pendência, vai estar lá dizendo que tem uma pendência, e vai estar indicando para você mais ou menos o que é a pendência. Deu diferença, ele cai em malha fina, ele vai para um quadrado lá que precisa passar pela verificação humana. É como você falou, aí você leva essa documentação lá e é uma pessoa, um auditor fiscal que vai fazer a conferência para ver se está tudo correto. Isso, quando é uma diferença de imposto a pagar, por exemplo, vai gerando multa. É igual, você fazia, se tinha lá mil reais para restituir, mas você atrasou e aquilo foi gerando multa, gerando multa, quando pensa que não, o valor a restituir é todo consumido pela multa. Por isso que eu aconselho, aí eu converso com alguns colegas da Receita Federal lá em Cacoal, e eles falam, é, Merson, interessante quando alguém te perguntar isso, você fala, olha, pede para a pessoa acessar o ECAC, que é o ambiente virtual da Receita Federal, não precisa ter certificado digital, basta fazer o código de acesso, o código de acesso você cria ele com o recibo do ano passado, o recibo desse ano, acessa a informação, verificou lá que está com pendências, ou caiu em malha, você pode pedir a antecipação de malha e resolver tudo isso o quanto mais rápido, não espera a cartinha chegar, não. Vamos imaginar assim, todos os anos, o salário da pessoa vai aumentar um pouquinho, vamos pensar aí no salário mínimo, né, 4, 5% ao ano vai aumentando. Então, como a tabela da Receita Federal, ela continua estática, nos últimos 5 anos, ela continua igual, mais pessoas ganhando, vamos dizer assim, o valor é maior, mas o poder aquisitivo, né, continua sendo o mesmo, essas pessoas vão passando a ser obrigadas a fazer a declaração. Quase sempre são pessoas que não têm muito conhecimento nessa área de negócios, não sabem muito bem como funcionam as coisas. O programa da Receita Federal de fazer a declaração é muito simples, ele é meio intuitivo, porém, quem não tem domínio dessas questões, acaba que meio que achando que está fazendo certo, e no final esse certo pode dar um errado. Só para você pensar, caiu na malha, você tem que ir lá em Jiparaná ou em Cacuau, você vai perder um dia de serviço, ainda tem mais o transporte, só aí você vai imaginar a despesa que você vai gastar. Aí, às vezes, é bom, não sei fazer, procura um contador, um contador confiável, paga lá o honorário dele, e qualquer coisa que der depois é responsabilidade do profissional, né, errou no preenchimento, o profissional vai fazer a retificação, deu alguma inconsistência, porque, às vezes, o próprio contribuinte entrega documentos que pode fazer cair na inconsistência ou na malha, o contador resolve, porque o contador já tem o código de acesso, o contador está sempre na Receita Federal, daí vai lá para resolver um caso, já resolve cinco, seis, então, às vezes, é melhor, né, você que não tem domínio sobre como fazer a declaração, contratar um profissional, um contador. Não contrata curioso, contrata um contador que tem registro no Conselho Regional de Contabilidade, porque daí ele responde do ponto de vista profissional e do ponto de vista civil. Se você sofreu alguma penalidade da Receita Federal por erro no preenchimento da declaração, a culpa é do profissional, tá, você entregou toda a documentação para ele, ele foi lá e fez caca, aí o profissional vai responder por isso, e você pode, se sofreu alguma multa a fazer, obrigar que ele cumpra com o pagamento dessa multa. Professor, para finalizar, qual o valor mínimo que o contribuinte tem que começar a fazer a declaração do imposto de renda? Então, esse ano, o valor mínimo ficou na casa dos R$ 28 mil. Lógico que isso vai depender muito, cada ano a Receita Federal, ela pode mudar esses valores, aí ele aumenta um pouquinho a cada ano, mas esse ano ele ficou na casa dos R$ 28 mil. Eu quero destacar, isso dá mil e poucos reais por mês, não chega? R$ 2 mil por mês. Eu quero destacar que não necessariamente é só essa, só essa é uma regra de obrigatoriedade da declaração. Essa é a principal, na casa dos R$ 28 mil, R$ 30 mil, é a regra principal que você passa a ser obrigado a fazer a entrega da declaração. Mas você pode fazê-la facultativa, de forma facultativa. Quando? Você, num mês, foi lá, fez um acerto na firma, na empresa que você trabalha e teve o imposto de renda retido na fonte lá, que é muito comum. Então, aquele imposto de renda retido na fonte, mesmo você não estando obrigado a fazer a declaração, para você tê-lo de volta, você deve apresentar a declaração. Então, fique atento, não come bola e não passe despercebido, porque o simples fato de você não entregar uma declaração quando você deveria entregar, já vai gerar uma multa para você de aproximadamente R$ 200. Aí você fala, mas eu não estou nem aí com a Receita Federal, mas, de repente, você precisa tirar uma certidão negativa para algum processo, algum negócio qualquer, ou um concurso, ou registrar um imóvel, ou coisa dessa natureza, não vai conseguir tirar o seu CPF, a regularidade do seu CPF na Receita Federal, ainda vai ter a multa para pagar. E multa com fisco, cara, é sempre assim, uma bola de neve. Começa com R$ 100, dá-lhe 4, 5 anos, está com R$ 1.000. Então, eu aconselho. Se você está recebendo na casa de R$ 1.500 a R$ 2.000, consulta alguém próximo de você, olha, olha, vê para mim se eu estou obrigado a fazer a declaração, fique atento, fique ligado.